Olá! Este é mais um vídeo voltado pra você, consumidor Eternite. Agora vamos apresentar orientações importantes para o bom desempenho e a segurança na fixação das telhas em sua obra. Existem formas incorretas de proceder. Fixar com menos de 5 centímetros da borda. Fixar em apenas uma crista de onda. Fixar no canto da telha, no ponto mais baixo. Fixar em cristas diferentes das segundas e quintas. Atenção! Esta regra se aplica no caso das seguintes telhas. Vogatex, Tropical e Ondulada. Veja como deve fazer. A fixação deve ser feita sempre na segunda e quinta onda, no ponto mais alto da telha. E a orientação também se aplica para as comeiras. Não seguir as orientações de fixação poderá resultar em Trincas nas telhas, Ancoragem insuficiente, Deslocamento ou Arrancamento em Ventania. As trincas poderão acontecer nas situações abaixo, Na direção da fixação, No sentido transversal E no sentido longitudinal. Mas com tudo feito conforme as orientações, Você poderá usufruir de toda a qualidade dos nossos produtos. Não esqueça de seguir as orientações disponíveis no carimbo da telha E em nosso catálogo técnico, Telhas de Fibrocimento, Que se encontra no nosso site. E se ainda estiver com dúvida, Chame a Coruja pelo 0800, WhatsApp, Por e-mail Ou no site. Eternite. A marca da Coruja.